Oi, eu sou a Ana Carolina, tenho 35 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu conheci a Palmeira por meio de uma amiga, já tem alguns anos. Assim que eu vi o conteúdo, eu me identifiquei, fiquei encantada. Eu revivi momentos de as alquimias no quintal, as alquimias da infância, as brincadeiras do quintal. E lembrei que eu fazia perfume, eu fazia perfume, eu saia fazendo mistura de planta, espremendo planta, fazendo misturinhas. E também estava muito alinhado ao conteúdo da Palmeira, a questão da ancestralidade, da perfumaria ancestral. Estava muito ligada aos aspectos que eu estava querendo trazer para a minha vida, como uma vida mais natural, em vários aspectos. E também ligada à ancestralidade, né, voltar uns passinhos para trás e ter um pouco, né, voltar a uma vida menos corrida, né, vamos dizer assim. E com esses aspectos aí não tão bons, né, que está deixando todo mundo adoecido. Depois de um tempo eu consegui fazer o curso, né, ela passou a dar os cursos novamente, depois de um tempo eu fiz o curso. E as coisas se encaixaram ainda mais, né, foi um grande complemento. E com isso eu redefini alguns planos e agora estou voltada profissionalmente para a parte de sustentabilidade. que é uma coisa que eu já fazia, mas agora com alimentos e cosméticos naturais e também com a mentoria e suporte para empreendedoras do segmento, né, natural, vegano e sustentável.